Esta não é uma imagem de dezembro, é de agosto mesmo, auge do verão na Inglaterra. Mas as prateleiras já estão lotadas de produtos natalinos de olho no grande número de turistas em Londres. Antecipar o calendário em cinco meses para aumentar as vendas foi iniciativa das duas maiores lojas de departamento da cidade, a Harrods e a Selfridge's. Estamos no centro de Londres, na Oxford Street, e atraímos muitos turistas estrangeiros. Eles vêm a Londres no verão, mas provavelmente não vão voltar no final do ano. E eles gostam de produtos de Natal, então temos que ouvir o consumidor e atendê-lo. A decoração natalina dentro das lojas contrasta com uma onda de calor na cidade com temperatura passando dos 30 graus. Enfrentando um verão parecido com o clima dos trópicos, o inglês até fica confuso ao ver os produtos, mas gosta. A princípio é chocante, mas é divertido. Nós até compramos algumas coisas, nós gostamos. Não vejo nada errado, com vendas antecipadas pode-se até conseguir bons descontos. Quando todos estiverem fazendo compras em dezembro, estarei livre para outras coisas. Vender produtos natalinos com tanto tempo de antecedência pode até fazer sentido comercial e aumentar o faturamento. Mas tanta pressa não agrada a todos. Estão tentando ganhar ainda mais dinheiro sobre uma festividade que deveria ser religiosa. Acho que o Natal ficou muito ligado a dinheiro e presentes e não tanto um momento de família. Gostando ou não, uma coisa é certa. A partir de agora, para as lojas inglesas, o Natal começa em agosto.